Bom dia família, olha aqui o que eu acabei de receber, a paz do Senhor para vocês, é a Bíblia, a versão da Palavra de Deus, a Septuaginta, eu tenho aqui em minhas mãos uma versão em português, é muito difícil encontrar essa Bíblia em português, porque a Septuaginta foi traduzida pelos 70, no século 3 a.C., e foi traduzida dos originais do hebraico para o grego koiné, o grego que era falado de Alexandria até a Palestina, e consegui hoje uma versão dela em português, graças a Deus, vou ler ela nesses originais em português, direto do grego koiné, e também adquiri uma Bíblia, uma versão latina dela, a Bíblia é traduzida por São Jerônimo, no século 4, foi traduzida direto dos originais, a Bíblia do hebraico para o latim, e o padre Antônio Vieira fez a tradução dela para o português, e eu também vou ler a Bíblia direto do latim, do latim de São Jerônimo, através do padre Antônio Vieira, para o português, graças a Deus, essa é uma versão completa da Bíblia, incluindo os livros apócrifos, que são os deuterocanônicos, deuterocanônicos, e aqui na Septuaginta, nós temos de Gênesis a Nemias, e de Isté a Malaquias, que a palavra de Deus, que esta bênção que chega até nossas mãos, possa chegar aos corações e os ouvidos daqueles que precisam receber e ouvir, e eu agradeço essa bênção, em nome de Jesus, amém.